Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal e dessa vez eu estou aqui no Murder Mr. 2 Para gravar o desafio, se morrer, acelera o vídeo. Gente, já gravei esse vídeo aí no Marretão, já gravei aqui no Murder também, antigo, estou regravando e esse desafio é meio, eu ia falar desafiador, mas ia ficar meio sem sentido, não sem sentido, mas, ai, vocês entenderam, Jam Cogumelo gigantesco, ai, vou fugir de tudo e todos, porque eu não quero morrer. Vai acelerar o vídeo? Ai, essa menina, está vindo para cima, não, sai, sai, é aquela ali, acerta, ai, não é, é a Rosinha, não, eu tenho amor pela minha vida, não, 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 não. Gente, eu acho que vai ser um pouco complicado, tipo assim, acelerei um pouquinho agora, então não está fazendo tanta diferença, mas, gente, é muito fácil morrer de Murder, vocês não vão entender nada a partir de 5 minutos de vídeo, fica vendo. Tá bom, então, bora lá Espero não morrer Inocente, o cogumelo tá aqui ainda Ai, Jesus amado Foi essa doidinha aqui, ó Essa doidinha que matou e eu tava desconfiando daquela, ô, coitada Tá, vamos observar os movimentos E Sai, sai, sai Não é o cogumelo, eu acho Ah, ele tá voltando O cogumelo tá voltando, ele tá com medo da bichinha Ai, ai Meu Deus do céu, eu só quero sobreviver Pra não ter que acelerar ou pelo menos Diminuir, né, a quantidade de aceleramentos Do vídeo Enfim, ai, pegar moeda Ah, foi embora a atualização, agora que eu percebi Que tristeza, viu, meu povo Que tristeza Será se os tokens converteu em moeda Pra gente, será? Pior que eu não sei quantas moedas Eu já tinha 30, eu acho Ih, cogumelo, sai fora Ai, achei, ia uma com cabelo castanho Tá bom, vamos tentar sobreviver Meu Deus do céu Ah, vim pra cá catar minhas moedas Porque elas são minhas Ah, já passaram aqui, tem pouquinhas Tudo bem, eu pego essas pouquinhas Faz a diferença Ai, que susto, menino Meu Deus Num cena de cabelo castanho com faca Tá ótimo Vixe, o corpo aqui Ih, ali, vai matar a xerife A xerife vai matar ela Um dos dois Ou nenhum dos dois aconteça também, né Pode ser Pode ser Vixe Vixe, que ela tá no banheiro Vixe, que ela tá no banheiro Ué Ih, matou, matou Vai pegar aquela menina ali, ó E eu pego a arma Peguei a arma Ela fica campeirando a arma, filha Peguei a arma, trouxa Cadê ela? Ai Ai, errei ainda, mano Vem, filha, vem Vem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, sabe o que eu posso fazer? Dar a volta, né Ai, não foi Gente, eu posso dar a volta Ai, faltam 50 segundos Mano, você morrer nesses 50 segundos finais Pelo amor de Deus Vou vim bem pra cá, ó Ela tá ali, ó Toma Mano, quase que eu atiro no cogumelo Sai da frente, meu filho Nessa arma aqui tá difícil Tá complicada Vem, filha Ih, tá correndo Tá fugindo Ela tá invisível ou tá lá atrás? Que eu moro, 20 segundos Ai, pelo amor Bora, 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 então Que acelera já duas vezes, né Inocente Ai, é Pior que qualquer coisa que eu for Vai ter chance de eu morrer Por exemplo, se eu for inocente Posso morrer? Se eu for xerife, eu posso morrer pelo merda E se eu for merda Eu posso morrer pelo xerife Entendeu? Então é complicado, complicado Se fosse no flea, por exemplo No marretão Ih, a loirinha É a loirinha Que eu já vi, já avistei Se fosse no marretão, galera É, se eu fosse fera Eu não morreria, entendeu Eu não teria chance Na verdade, ia morrer Ser congelado Ih, já ganhamos Já ganhamos Ela ainda caiu meio Meio tortinha aqui, né Enfim, o importante É que uma partida aí Tivemos vitória, amém, né Amém Sim, bora Ai, esse daqui Tá, eu sou congelador É, essa daqui Não tem como eu morrer É, eu vou congelar Eu não vou ser corredor Que top Oi, menina Oi, loira Já veio você aqui, ó Ai, não tem como Botar com a faca, né Vem, vem você aqui Vem Provavelmente ela é corredor Porque ela tá fugindo muito É você? Não, é coisa também Ih Não, aquela lá descongela Pera Não, não vai se congelar não Como, mano Eu passei a faca nela aí Ih Oi, cogumelo Oi, cogumelo Vem Acho que o cogumelo também deve ser Né, coisa Ô, essa faca que tá toda doida Vem, bacon Ai, o bacon também é Boa, boa, boa Cadê o cogumelo? Mano, não sei o que o cogumelo é, véi Mas eu passei a faca nele Ele não congelou não Olha lá o cogumelo Oi, cogumelo Mano, ele é corredor, eu acho Ele é corredor, véi Que ele tá fugindo Ele não estaria fugindo Se não fosse corredor Vem Mano, mas ele não tá congelando Ele é o quê? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mano, se ele tiver uma faca E estiver me fazendo de besta Não tem uma faca Tá bom Falta aqui, galera Pelo amor de Deus Deve estar no quarto, né Ou escondido naquele armário Eu vou entrar lá depois Mas primeiro eu vou vir pra cá Não tem nada aqui Corredor? Não, 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 não Não, não, não Pega a loirinha Pega a loirinha Não pegou a loirinha Calma aí Calma então Que tem alguém descongelando Que palhaçada Boa Aê galera Vencemos Mais uma vitória Bora então Mapa da fábrica Assassino Gente, eu só não posso morrer Pro xerife Apenas, entendeu Apenas Vamos juntar a galera aqui fora Gente, venham todos Olha a galera aqui Subindo essa Gente, essa menina me matou na primeira partida Pois é, bem ela que eu vou querer Mas assim, ela tá fugindo Esperta ela, né Esperta ela Mas enfim Oi você Oi, 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 oi Mano, como não tá matando, véi? Como? Mata, véi Gente, essa faca tá toda doida, né? Tá toda doida ultimamente Mata E mata você aqui também Vem, vem, vem Vem, vem, vem Matou E essa daqui, ó Toma Toma você também Ih O bichinho pequenininho ali Ficou com medo Viu um monte de corpo Já que eu Pra cá eu não vou Gente, eu quero pegar aquela menina ali de frente Foi ela que me matou, não foi? Não foi, não foi, não foi, não foi Cadê ela, véi? Nossa, ela passou por ali que eu nem vi Mano Ih Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito que essa ele vai Olha, olha Tô na tradição aqui, ó Era esse bichinho Filho da mãe Não acredito Que rote Simbora, gente E inocente Tá acelerado o que? Umas três vezes? É, até que não tá tão ruim assim Tudo bem que ainda tem várias partidas pela frente Então pode ser que piore Mas tá bom Ai gente, que agonia Quero me matar longe de todos Nossa, eu queria arrasar como murder, gente Mas eu fui arrasada, entendeu? Que tristeza, meu povo Que tristeza Mas tá bom Consegui matar umas pessoinhas O Bacon com medo, mano Muito bom, véi De verdade Ih O Bacon tá muito com medo, véi Ai, sai todo mundo Sai de perto, todo mundo Enquanto eu não souber quem é assassino Sai, menina Eu não vou sossegar Ai, é o baixinho Não é o baixinho Talvez seja Ele só me matou, né? Ai, Jesus Meu pai amado Véi, quem é? Sai, baixinho Eu não quero você perto de mim Baixinho Foi você que atirou em mim na partida passada Não deve ser o baixinho que ele me matou Deve já duas oportunidades Não sei E aquelas duas ali no banheiro, mano Véi, quem é? Quem é, amor? Não é possível Quem é, amor? Pegar as moedas, né? Não vou reclamar que é amor de um dos caras Nossa, eu tô upando essa faca até agora de Natal, galera Ih Eu quero ver quanto falta com ela É uma área de evolução Ai, sai de perto, gente Sai Essa daqui Ô, louco Ainda falta muito mais XP Só falta uma pra eu upar Mas falta muito XP Vai, 800 mil, cara Nossa, o tanto de corpo E o tanto de moeda Caraca, quem é, mano? É aquela ali que tá falando no chat É ela Ou eu ouvi coisa na mão dela Mano Essa não é Não, é a Bacon É a Bacon Ué, que a Bacon fez a limpa aqui, véi Tá, é a Bacon Ih, será que o xerife tá pra lá? Que a Bacon tá Tacando a faca que nem louca Naquela direção E eu tô bem na direção da morte, né? Ajusta nesse desafio Ai, o xerife é baixinho Ou ele pegou a arma Deve ficar tentando ser herói Ai, meu Deus Tá difícil Eu já sou até esperando a herói Eu falei que eu tava esperando a morrer Que ela pegava a arma Isso tá bom Vencemos, galera Vencemos Bora, bora, bora Então Ai, de novo esse negócio Agora eu sou corredor Gente, dica pra corredor É ficar escondido, viu? Porque pelo amor de Deus Gente, complicados Vou ficar bem aqui, ó Nossa, se alguém me congelar aqui, mano Ninguém vai me achar E ninguém vai me congelar Mas é melhor Eu ficar aqui Né? Ai, não, gente Não sei Não sei Gente, eu vou ficar aqui Eu acho que é melhor que você ficar lá no meio Se você ficar lá no meio Pode congelar eu e todo mundo junto E acabou, entendeu? Mais só de me achar aqui Eles podem congelar todos os corredores E sobrar só eu E eles me acharam com a minha escondida Ai, eu não sei Na minha cabeça faz sentido ficar aqui Faz mais sentido ficar aqui Tudo bem que é bem arriscado Porque se eu for congelada Ninguém me acha Eu vou ficar congelada forever Ih, tá umas quatro vezes acelerado o vídeo? Não, três? Não sei Eu tenho que falar um pouco mais devagar Não, acho que ainda dá pra entender, né? Deve estar entendível Ainda Eu espero Só deve estar com uma voz de esquilo, né? De esquilete, talvez Mas tá bom Vou ficar bem aqui Parada na minha Ó, a gente tem que sobreviver por mais um minuto e cinquenta e cinco Vocês acham que eu consigo? Não sei Vai tudo depender Ai, se alguém achar o esconderijo, galera Vai depender só disso Espero que ninguém ache Um boneco que não se mexe O microfone tá ligado não, né? Ótimo, ótimo Não fica ligado mesmo Ai, que nervoso, galera Que nervoso Tá bem aqui, ó Fica parada aqui Isso Mas por favor, que ninguém me ache Que ninguém me ache Que ninguém me ache Nossa, essa minha arma meio que entrega, né? Eu acho, talvez Então eu tenho que ficar assim Em minha mão Ai, gente, eu não faço ideia Mas eu vou ficar bem aqui Não precisa se minha mão entrega Ai, Deus Que sufoco Só faltava eu e me acharam É, eu falava não deu muito certo Mas pelo menos eu não tenho que acelerar nada Porque ninguém aqui morre, né? Só é congelado Bora, bora, bora Começou o seu negociante Gente, eu ir no tubo Não vai ser arriscado, né? Vai ser bem arriscado, né? Ai, não consegui nem entrar Será só um sinal pra eu não entrar, galera? Pois eu vou bem entrar, eu tô nem aí Bem com... Se você tiver eu morrer Não vai ser o que passou, né? Eu que me enfio aqui dentro, mas... Ai, gente, que nervoso, véi Já era Daqui eu não posso sair mais Agora só quando eu quero levantar Eu tô mesmo nem que saia, né? Eu vou ir direto pro lado Eu só não posso morrer Pode sair qualquer coisa aqui Tá, fui teleportada É meio chocho, meio capenga Mas não morri Ih... Aquela lá é estranhinha, hein? Estranhazinha Sai Você vai tirar pra mim de novo? Ó, gente, tô pedindo pra morrer Eu tô pedindo pra morrer, gente Não é possível Mas eu não vou morrer Porque eu vou... Ai, cópia, tá bom Máquina quebrou Não tem mais como eu ir mesmo De qualquer jeito Ótimo, é sinal pra eu parar mesmo Ih, o baixinho ali Querendo ir pra máquina Meu filho, a máquina já quebrou Já não tem mais como Saiu cópia, já era O baixinho xerife Que me matou quando eu achei Quer dizer, murder Aí levar pro coração É ela? É ela? Nossa, as facas não é dela Nossa, eu vi essas facas Eu jurei que ela tava aqui dentro Tacando faca, véi Jurei Tá no ela Hum... Eu não sei mais o que fazer, galera Eu quero pegar moeda Eu quero encontrar um local que tem muitas moedas Tipo aqui, ó É ela, é aquela menina É ela, é ela É ela Ai, ai, ai Teleporta, teleporta rápido Boa, boa, boa Meu Deus, por pouco Achei que eu fosse morrer Gente, eu vou ficar escondida aqui, ó Não soube, acho que tá Ficar bem aqui, ó Senta, 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 rápido Tá, não tá bem Então escondido assim Ai, falta uma moeda só pra eu encher Gente, daí vocês que eu vou atrás de moeda Vou encher Porque quando você enche o saco de moeda Você ganha tipo Por pouco lá no review Você ganha tipo Acho que 900 XP, mas não é muito Então, saco cheio É só ficar escondida aqui, ó Fica escondida Ela não me acha O tempo acaba Venço Não acelera o vídeo E ainda ganha muito XP Por ter sobrevivido tipo 900 Eu ganhei 900 XP, né Por ter encher o saco de moeda Por ter sobrevido Gente, olha que maravilha Vai 30, 35, 40 45, 50 55 60 60, 70 75 80 85 90, 95 Eba Boa, 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 galera Gente, muito pra player Ou talvez não Porque eu me arrisquei muito nessa partida E já morri várias outras Tá bom, bora lá então Pra última partida no hotel Inocente, galera Inocente Ah, essa é a última partida Então se eu morrer Tipo assim, não vai acelerar mais, né O vídeo vai acabar Né Ou eu acabo o vídeo bem acelerado Não sei Não faço ideia É, vou tipo Só acabar o vídeo Mas não vai ter mais nenhuma partida Sai É ele É ele Ele pegou a faca bem Quero me matar Sai fora Bem cozido Olha lá Olha lá, gente Olha lá Matou o xerife ali, ó E ele pulou Ih, ela pegou Eu ia pegar, mano Ih, olha lá Guerra de xerife contra ele Eita, galera Eu tô assistindo aqui de camarote Tô assistindo de camarote Olha lá Ih, fica atrás do pilar Vai com uma faca Ou um tiro Vem pra cá Vai saber Eita, que tiram Vencemos Não, fechamos o vídeo Com chave de ouro, viu, galera Mas, bom, gente É o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se assinou as notificações E me sigam em todas as redes sociais E vocês veem até a próxima Tchau 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 Tchau